Vai, mais um, que ronca os motores Maravilha, salve galera do meu canal, o instrutor Daniel Fernandes na área com vocês em mais um vídeo Primeiro vídeo do ano de 2021 com a minha aluna aqui, Maria Pantoja, não é isso? Vamos que vamos! Já ligou o carro, né? Então pisa lá a embreagem toda até o final Coloca a primeira marcha Teu banco pra frente Coloca teu pé no freio E agora nós vamos ver a questão do... Lá no painel, vamos verificar que luzinha vermelha é aquela lá que tá acesa? É que freio Freio de mão, né? Então vamos desacionar ele Deixa teu pé no freio Suspende Aperta o botão Pra apertar, aperta o botão Isso, muito bem Agora olha no teu retrovisor esquerdo Sinaliza pra sair pra tua esquerda E se tu achar que o encurso tá muito deitado aqui Bem do teu ladinho aqui, ó, perto da porta Tem um suportezinho lá Suspende ele lá Pra poder tentar levar um pouquinho mais Pra suspender um pouquinho mais É embaixo, né? Perto da... Isso Suspende Achou? Suspende ele Agora vai pra frente teu corpo Aí, solta lá Agora Muito bem Tá, agora melhorou Aqui tava um pouco deitado Aí se tu quiser puxar o banco um pouquinho mais pra trás Já que o encosto foi pra frente Puxa teu banco um pouquinho pra trás Pra não ficar muito em cima Não Só que agora foi muito Ó Só que é um detalhe Toda vez que for fazer isso O que que acontece? Tem que colocar no neutro Aqui, né? Pra poder fazer esse processo Se não corre o risco do carro Desligar Como ele desligou Ele estanca, né? Não, porque o meu pé saiu Isso, ele escapuliu Tá? Então agora eu posso fazer, né? Pode fazer Que agora tá tudo certo Segura no volante Isso Agora Agora ficou bom Bora funcionar ele de novo lá Novamente Mantenha teu pé no freio Funciona o carro Novamente Funciona Só no freio? Isso, pode bater Que ele tá em ponto morto Agora aperta tua embreagem Coloca a primeira Agora sim Dá uma olhadinha do lado Novamente Aí vamos Solta Teu pé tá no freio? Tá Solta um pouquinho Teu pé na embreagem Com o pé no freio Por causa da descida aqui, né? Pra não deixar o carro voltar Solta a embreagem um pouquinho Agora Tá tremendo um pouquinho, né? Agora você pode soltar o pé no freio Só observa lá aquele carro vindo Bora esperar logo ele passar Porque a gente vai Ter que desviar aí Por causa dessa Raio luxo que tá parada aí na frente Olhou novamente no retrovisor Tá livre? Tá Então vamos saindo Tira o pé do freio E o carro já vai andando Você vai só puxando pro lado um pouquinho Aí vem devolvendo de volta Isso Vamos que vamos Alinha mais Mais pra tua esquerda Ajeita o volante Mais uma pra Isso Agora sim Tira o pé do freio Vai soltando a embreagem Devagar Pode ir soltando Isso Sempre atenta aí O volante Presta atenção no giro Que você tá fazendo Digamos Você girou uma volta Pegou o alinhamento Você desfaz apenas essa Uma volta Que você girou Puxa mais pra cá um pouquinho Ó O carro tá ultrapassando aí Joga mais pro lado um pouco Tá bem agoniado esse aí hein Deixa retinho teu volante Puxa mais pra lá um pouco Isso Muito bem Pegar um pouco o ar aqui né A gente vai suar mais do que tampa de cuscuzera Acelera um pouquinho mais Acelera mais um pouquinho Aí nessa lombada aqui A gente vai passar de primeira né Porque essa lombada não é muito compatível né Então a gente vai passar de primeira Pra poder passar confortável Ó Tipo esse carro um pouco baixo né Então sempre interessante passar de primeira Nessa lombada Vamos lá Acelera um pouquinho Experimenta passar a segunda Aperta toda a embreagem Joga teu banco pra trás Vira mais pro teu lado um pouquinho Pode ir soltando devagar a embreagem Isso Sabe por que soltou um pouquinho rápido A pera embreagem Bora fazer uma parada aqui no canto Dá um toquinho no freio Aperta toda a embreagem Sinalizando pra tua esquerda Pra baixo Muito bem Porque aqui é um cruzamento Agora eu coloco a primeira Isso Parado você pode olhar né Mas agora em movimento Deve evitar estar olhando pra marcha Leva mais um pouquinho na frente Só pra gente poder ter a visão da pista Do cruzamento aqui Dá mais um pouquinho na frente Aperta de novo a embreagem Isso Vai saindo agora Pode soltar na embreagem Devagarzinho Aí jogando a curva bem aberta lá Não vai virando ainda não Joga bem aberta a curva Vai girando Isso Agora sim Aí vem devolvendo Vem devolvendo o volante Pra ele ficar reto Isso Vai acelerando Puxando mais pro meio Um pouquinho Devido aquele carro Tá ali parado Aí depois que passar esse carro Você joga mais pra sua direita Ó Que é pra pegar a mão certa Aqui ó Joga mais pra direita Aí já vai sinalizando Pra sua esquerda lá Isso Pode ir no que esse carro Vai dar a cobertura pra gente aí Tá piscando que ele vai entrar Abre mais um pouquinho Vai girando agora Isso Muito bem Deixa ele alinhando De boa É isso aí Estamos aqui Na aula prática Da Minha lona Maria Pantoja Conhecendo aqui As regras Já saindo aqui Na rua Joga mais um pouquinho Pra esquerda Vivendo situações reais Aqui né Tipo Muita lombada Nessa rua Pedestre aqui no meio Situações que acontecem No dia a dia aí Que você vai encontrar Com um Motora né Futuro motorista Joga um pouquinho Mais pra tua esquerda Só pra salvar Tem de tudo ó É gato Passando na rua E age emoção Logo ali na frente Tem outra lombada Essa lombada Também é Um pouco alta Aí a gente vai passar De primeira Aqui Pra não Não bater muito O fundo do carro Próximo da lombada Você nem Precisa acelerar Você deixa o carro Le levar Ele passa de boa Ele vai tranquilamente Ó Muito bem Agora sinaliza Pra sua direita Aí vamos fazer Uma parada Mais na frente Um pouquinho Joga um pouquinho Pra cá Só pra salvar Desse Desse buraco Isso Agora você vai fazer Uma parada Fundator Embreagem Vai freando Freia bem devagar Freia Tá Vamos observar aqui Ó A preferência do pedestre Passando Né Olhar por dois lados Como o sinal Tá fechado lá Vai dar pra gente sair Vai saindo bem Aqui na primeira faixa Vai soltando a embreagem Devagar Pode soltando Vai Vai soltando Aí tu vai sair Na primeira faixa Abre mais um pouquinho Abre mais Agora gira pra cá Tá bom de girar Isso Deixa que ele vem certinho Aí vai só alinhando ele Alinha Na primeira faixa aqui Vai acelerando Acelera um pouco Acelera mais Aí quando chegar lá Nos treze quilômetros Vai aparecer o nomezinho Shift E você vai jogar A segunda Afunda a tua embreagem Joga neutro Teu banco E pra trás Já vai soltando a embreagem Na segunda marcha Você sempre vai tirar o pé Da embreagem Um pouquinho mais rápido Certo? Porque o carro já vai estar Em movimento Certo? Acelera um pouquinho mais Só a primeira marcha Que é a marcha de força Marcha de saída Que a gente tira o pé devagar Puxa mais pra cá um pouquinho Tem que estar atento aí Essa pista é um pouco estreita Então quando o ônibus Vem assim Sempre tem que estar atento Ao retrovisor Puxa mais pra cá Ele passa o mesmo Bem colado Puxa mais pra lá Isso Deixa ele reto Agora vai acelerando De boa Tranquilidade na direção Tem que manter a calma E ter muita atenção Principalmente nesse retrovisor Esquerdo aí Vai alinhando Mantenha ele alinhado Puxa só um pouquinho pra cá Não é pra salvar do buraco Vai devolvendo de novo Isso Vamos que vamos Trás do ônibus aqui O sinal tá aberto pra gente Quando o ônibus andar Vai dar tempo de a gente passar Pode ir acelerando Acelera um pouco mais E vamos que vamos Acelera mais Quando ele chegar em 23 Lá Vai aparecer o nomezinho Shift Lá no painel Para de acelerar Leva toda a embreagem Joga a terceira Ponto morto Pra frente e direto Isso aí Conte pra gente aí Maria Você já sabia dirigir antes Como é que é Você chegou aqui na autoescola Começou do zero Tá aprendendo do zero Conte pra gente aí Dá um toquinho no freio Não sabia nada Aperta toda a embreagem Não conhecia nada de carro Reduz pra uma segunda aí Bora reduzir pra segunda Que o sinal abriu lá Aí solta bem devagar O pé da embreagem Pode ir mantendo atrás do ônibus Provavelmente o ônibus vai parar lá Então a gente vai Qualquer coisa a gente para atrás dele É só você não acelerar Você mantendo aqui Ele vai dar tempo do ônibus sair lá Agora sim Acelera um pouco E vamos que vamos Então você não conhecia nada de carro Começou Comecei do zero Do zero, né E tá aqui nesse processo, né Sim Você achou que ia ser muito difícil De aprender Como é que é Como você imaginava Sim Por eu não ter conhecimento Não ter conhecimento De nada Do carro Eu pensei que ia ser difícil Que eu não ia conseguir Pensei que eu ia ficar nervosa Quando eu estivesse no trânsito Mas Graças a Deus Eu tô tranquila Até agora Tá tudo certo, né Tá tudo bem, né Que bom Puxa mais um pouquinho Para o lado Deixa reto agora Isso Era um buraquinho Agora acelera um pouco mais Isso A gente vai fazer O próximo retorno Coloca uma terceira aí Leva toda a embreagem Ponto morto Empurra direto Para frente Isso Pode saltar na embreagem Acelerando Aí logo na frente A gente já vai fazer A conversão à esquerda Sinaliza Para a sua esquerda Sempre com antecedência, né Agora a gente vai Dar um toquinho No freio novamente Um pouquinho de freio Aperta toda a embreagem Reduz a marcha Para a segunda Pode reduzir Para a segunda Joga uma segunda Até o banco Para trás Pode saltar na embreagem Devagarzinho Vai saltando Bem devagar Deixa ele passar aqui Bem devagar Por causa desse buraco Isso Agora vai acelerando Acelerando Aí eu vou prestar atenção Para a independência lá Se tiver aberto Para a independência Você pode ir Vai acelerando Ó, quer dizer que não vem Ninguém do Augusto Desfaz um pouquinho Acelera um pouco mais Isso Vai girando novamente Vem desfazendo novamente Pode acelerar Alinha ele Acelera Vai Pode acelerar Acelera um pouco mais Agora a embreagem toda Joga uma terceira Leva toda a embreagem Terceira Rapidinho Vai saltando a embreagem Vai acelerando Pode acelerar Isso Segue direto aí Vamos que vamos Então vocês acompanhando Mais uma aula prática Aqui em tempo real De uma aluna iniciante Que está no processo aqui De primeira habilitação Viu gente Primeiro vídeo do ano Todo mundo que assistiu o vídeo Não se esquece de deixar Aquele super like De se inscrever no canal E também de deixar Uma boa sorte aí Nos comentários aí Para nossa amiga Que com certeza Ela vai precisar Viu Estou ficando por aqui Seu amigo Estrutor Daniel Fernandes Direto aqui de Belém Do Pará Valeu mesmo Obrigado pela companhia Obrigado pela audiência Obrigado pela audiência